Os moradores da Avenida Salvador com a rua Rio Madeira aqui no bairro Planalto do município de Rolim de Moura estão sendo prejudicados. As fortes chuvas desse período estão causando transtorno aqui na rua. O morador aqui, senhor Valdemir, fala pra gente um pouco da solicitação que o senhor quer aqui da Secretaria de Obras. É, na verdade eu quero que o nosso secretário de obras traga a máquina aqui, dá uma patrulhadinha ou bota um cascaio aqui na frente da igreja, porque não é só aqui que a situação está difícil. Se for falar mesmo, a rua inteira está complicada, porque tem muito buraco e o trem está ficando feio, na verdade. Vamos ter dó do povo aí, do pessoal do bairro Planalto, infelizmente. Secretário de Obras, vamos dirijar as coisas aí, porque infelizmente está feio o trem aqui. Não é só da lama não, tem a ponte ali também, que esse dia caiu uma picapa aí, quase que tombou, quebrou a ponte. Tem que dar um jeito de arrumar essa ponte logo, porque senão vai ficar pior do jeito que está aí. Então vamos utilizar a coisa aqui, vamos ajudar nós aqui, o povo do bairro Planalto. Vai fazer quatro anos que esse prefeito está aí, infelizmente, o que eu tenho que falar, só deixa para fazer as coisas quando começam as águas, e as coisas não é por aí. Eu sei que deu um dia de sol por aí, tinha dado muito tempo para fazer alguma coisa na nossa rua, tinha dado tempo. Infelizmente, está deixando a desejar, prefeito, você e o teu secretário de obras. Infelizmente, me desculpe isso daí que eu estou falando para o senhor. Só que eu quero que venha, pelo menos, põe um casca aqui na frente da igreja, não é só aqui na frente, não, na rua inteira aí, porque tem alguns lugares que estão meio complicados aqui. E arrumar a ponte. Obrigado. Obrigado.